Hoje a noite é bela, tamo na favela, hoje é tiroteio, amanhã é guerra. É Natal, ou por enquanto quando eu faço vídeo ainda é véspera, ou se você pode estar ainda vendo na véspera. Independente de que seja, nesse vídeo eu vou explicar as origens do Natal. Mas antes de começar, se você tem um filho, ou se você conhece pessoas que comemoram o Natal, não seja chato por causa desse vídeo e fale, ah, hoje não é Natal, porque Jesus não nasceu realmente nessa época, você não deveria estar comemorando a Larkba, Billie Jean, Not My Love, sabe como é que é, né, esse tipo de gente. Aí você fala, beleza, tá bom, vamos entender então, deixa suas crianças brincar, deixa elas brincar lá de Natal, independente se a sua religião é cristã, ou se é católica, ou se é do Islã, ou se é judeu, budista, qualquer coisa, não vai deixar sua criança excluída e falar, não, nossa família não comemora festivais dessa religião escruta. Cara, você tá sendo muito mal, a criança não vai entender, fala assim, ó, hoje é o solstício de inverno. Aqui no Brasil não é, tá certo? Mas começou por causa disso. Então as pessoas comemoram essa data, que é o momento que o sol tá o mais longe possível do hemisfério norte, tá certo? Começa mais ou menos por essa época, e as pessoas gostam de comemorar essa época do ano, dando presentes, que não tem nada de religioso, tudo festivais pagões, normalmente era uma época em que as pessoas bebiam muito, usavam muitas drogas, alucinógenos e coisas assim, faziam sexo. Essa é originalmente o Natal, então vamos começar. Não, o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. O fato de eles terem apropriado é que o catolicismo fez isso com quase todas as religiões pagãs. Em vez de eles irem no local e tentar ficar debatendo com a religião local, não, ele fala, não, nossa religião é muito parecida com a sua. Então muita gente pode ver várias semelhanças com o Roros, com o Jesus que a igreja católica passa, que não tem nada a ver com o verdadeiro, tá certo? Então ele teria nascido no momento que o sol tá o mais longe possível do hemisfério norte. Então no passado a explicação seria de que os povos pensavam que o mundo ia acabar nessa época do ano, né? Então é um momento mais frio, tá tudo congelado, nada nasce, as suas hortas tão morrendo, você tem que matar seus animais domésticos pra se alimentar, sua família tá fodida, aí você fala, caramba, esse é o fim do mundo. E aí alguém foi lá e deu um soco numa árvore, por exemplo. Ou foi lá e falou assim, ó Deus vulcão, por favor, nos traga seu calor. Aí dá três meses depois eles fazendo festivais e o sol volta, né? Começa, acaba o verão, aí as pessoas falam, nossa, funcionou nossos festivais, a gente tem que repetir isso toda vez que o mundo estiver acabando. Aí dá nove meses depois, quando eles acham que o mundo estava uma beleza, o mundo começa a ir na desgraça de novo. Então, peraí, a gente já viu isso acontecer. O xamã disse que a gente tem que fazer festival pro Deus vulcão. E aí começa a ter assim daí, entendeu? Então, sempre foi comemorado solstício de inverno, seja pelo motivo que for, em qualquer local que seja, porque representa a época mais fria do ano. É também o motivo de ser um feriado tão deprimente. Você vai ver que não tem um feriado com tantos suicídios quanto o Natal. Porque é exatamente essa época que começa a ficar mais frio. E o mais engraçado é que o brasileiro tem o psicológico do gringo, né? A gente não pensa que aqui tá no verão. As pessoas pensam no Natal e já começam... Ah, eu preciso vestir uma blusa fria e pensar no Papai Noel, naquele gorro. As pessoas não sabem, mas o Papai Noel começou em 1900, essa visão que a gente tem. Primeiro ele teria começado com um santo turquês, alguma coisa assim. Mas esse papel vermelho com branco, quem criou foi a Coca-Cola. Então, você já deve ter ouvido na sua vida que quem criou o Papai Noel foi a Coca-Cola. Isso é pura verdade. Começou com uma propaganda deles. Hoje o mundo inteiro vai ver propaganda da Coca-Cola por aí. Não tem nem noção do que se trata, né? Acha que tem a ver com o nascimento de Jesus. O que é um absurdo, tá certo? Então, só explicando pra vocês a origem basicamente de como funciona, né? A Igreja Católica, ela nem ligava muito pra essa religião. Então, pra Jesus ter nascido nessa época até lá, na época de Constantino, por aí começou a falarem que... Não, mas Jesus também renasceu nessa época. É só você ver as semelhanças com Jesus, com o renascimento dele, com o renascimento do sol. Tem tudo a ver com o solstício de inverno. Tem a ver com os doze discípulos dele, que são os doze meses. Tem toda uma história, um misticismo envolvido na história de Jesus que provavelmente nem sequer era verdade. Muitas coisas que a Igreja Católica falou sobre Jesus era pura invenção de outros paganismos. Eles falaram, não, quem fez isso foi Jesus, não. Quem fez isso foi Jesus, não. Quem fez isso foi Jesus. E por que eles fizeram isso? Na época, Jesus tinha uma aura de não humano, como se ele fosse só um vessel, como a gente chama, né? Uma pessoa em que recebeu um poder divino. Então, ele não era humano. Então, essa ideia de que Jesus nasce, Jesus morre, o torna muito mais comum do que as pessoas o acreditavam na época, tá certo? Isso daqui é mais ou menos uma historinha de que você deve continuar comemorando o Natal, mas pelo menos saber que é, sempre foi comemorado pelo que é, que é o fim, o início do inverno, aliás, né? O solstício de inverno. Você também tem que considerar que as pessoas não vão entender muito se você tentar explicar, você pode passar no máximo o meu vídeo e falar, olha que curiosidade sobre o Natal, né? E também deixa suas crianças brincarem com isso. Só saiba que esses festivais já eram comemorados antes mesmo de Jesus nascer. Essa época do ano foi comemorada, tá certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.